A primeira Faculdade Pública de Itapebi vai funcionar neste local. Em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e o Centro Paula Souza. Em breve, começarão as obras de adaptação deste prédio, onde funcionava o Tarsila do Amaral. E os alunos foram transferidos para a Escola do Futuro, aqui no Suburbano. Esse espaço será reformulado para atender com mais conforto e segurança os nossos futuros universitários. A Faculdade de Tecnologia, mais conhecida como FATEC, faz parte da transformação que está sendo realizada na educação itapeviense. O Educa Itapevi já é uma realidade, com a construção de ETEC, escolas do futuro e diversas melhorias implementadas na rede municipal de ensino. Para seguir essa evolução, que trará benefícios para a atual e futuras gerações, a FATEC vai contar com o curso de gestão de qualidade e muitos outros. Afinal, a gente não para de trabalhar e pensar no melhor para você. Н embatei FATEC 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 ف